Até agora nós temos mostrado para vocês os diversos problemas que podem acontecer quando a gente trabalha com operações concorrentes em bancos de dados. E você fala assim, ah, não me fale mais de problemas, eu preciso de soluções. Na verdade a gente já apresentou algumas soluções, mas neste vídeo nós vamos falar sobre mecanismos de recuperação em bancos de dados quando as coisas dão errado. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que está sendo dado na disciplina de bancos de dados na Unicamp. E eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a estes antes de seguir adiante, porque tem vários conceitos que são abordados aqui que dependem de vídeos anteriores. Então, a gente vai falar agora sobre mecanismos de recuperação. E qual é o propósito dos mecanismos de recuperação, certo? É você restaurar o banco de dados ao seu último estado consistente antes de sua falha. Então está previsto que aconteça algum tipo de falha, certo? Falhou, você quer recuperar ele até o seu último estado consistente. Você vai tentar perder o mínimo possível, mas talvez você tenha que perder para manter a consistência. O mecanismo de recuperação, ele é feito de tal maneira que ele preserve essas propriedades ácides que a gente estudou lá atrás. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então a gente vai ver que toda a lógica, todo o raciocínio da recuperação, ela depende de você entender essas propriedades de como você tem que atuar para preservá-las. Bom, então eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Considere que as operações à esquerda foram registradas em um banco de dados, tá certo? Proponha uma estratégia para garantir atomicidade. Você lembra o que é atomicidade? Ou uma transação é feita completamente ou ela não é feita, tá certo? Então eu quero que você pense aí como você faria. Não precisa entregar esse exercício. Eu quero que você pense como você faria. Pensou? Então vamos ver aqui, relembrar. Então atomicidade é aquela que a operação ou acontece inteira ou não acontece. Depois tem as outras que a gente precisa lembrar, porque elas são muito importantes. É que uma transação, ela leva um banco de dados de um estado que está consistente para outro estado consistente. Isso é o que a gente chama de preservação de consistência. Como, por exemplo, aquela questão que eu mostrei para vocês, de que você não pode excluir um elemento com uma chave primária que tem uma chave estrangeira apontando para ele. O isolamento significa que o funcionamento de uma transação não pode prejudicar o funcionamento da outra. E a gente vai ver aqui algumas situações desse caso. E a durabilidade significa que depois que você fez o comite, você não desfaz mais. Aqui isso vai ter que ser muito respeitado. Eu vou ter que garantir que o comite, ele persiste e não vai ser mais desfeito. Então, quando eu faço o gerenciamento de recuperação, ou seja, eu recupero o estado de um banco de dados, eu quero preservar a atomicidade e a durabilidade. Tá certo? Como é que eu preservo a atomicidade? A recuperação, ela vai garantir que ou toda a transação é feita, ou nada é feito. E se alguma coisa deu errado no meio, eu vou ter que desfazer a transação inteira. Eu vou ter que dar um processo chamado rollback. Eu reverto todas as ações que foram feitas naquela transação até o seu estado original. E a durabilidade significa que, não importa o que acontecer, todas as transações que receberam do comite tem que permanecer. Certo? Então, esse gráfico que você está vendo aqui embaixo é um gráfico clássico de quando a gente estuda transações. Então, você imagina que eu tenho essas 5 transações e que 3 delas, T1, T2 e T3, elas fizeram comite antes de um crash. Aconteceu um crash num tempo lá, né? Então, esse eixo horizontal é o tempo. Então, antes de um crash, T1, T2 e T3 fizeram comite. T4 e T5 estavam no meio do processo quando aconteceu o crash. Então, o que tem que acontecer? T1, T2 e T3, eles têm que permanecer. Eu tenho que garantir que elas vão continuar existindo. T4 e T5 vão ter que ser revertidas e desfeitas completamente. Quando eu falo falha de banco de dados, eu me pergunto assim, mas que tipo de falha que você está falando, André? O que você está falando que pode acontecer? Bom, pode acontecer um monte de coisa. O computador pode falhar, né? Ele pode dar um crash ou queda do sistema. Nesse caso, eu vou consertar o computador e o banco de dados vai ter que ser capaz de se restaurar, né? Pode ser um erro numa transação. Uma transação no sistema deu algum problema. A gente viu nesse curso vários possíveis problemas. E aí, isso é uma falha. Nesses casos, não houve dano físico no HD, certo? Então, é só uma questão, uma operação de software que eu vou ter que fazer para conseguir resolver esses problemas, como a gente vai ver daqui a pouco. Erro local ou condição de exceção detectada pela transação. Sei lá, deadlock ou alguma outra coisa assim, né? Não, desculpa. Deadlock seria imposição do controle de concorrência, que obriga que a transação seja desfeita. Mas algum erro local, como você querer excluir uma chave primária de uma transação que tem uma chave estrangeira apontando ou alguma coisa assim. Então, todos esses erros são erros que acontecem de software. Não tem dano físico para o HD. Quer dizer, o computador falhar não é software, né? Mas nenhum desses erros tem dano físico e é uma questão de desenvolver um software que consiga manter a consistência, etc. Quando tem dano físico, né? Uma falha no disco ou problema físico catástrofe, que é um avião no data center. Aí, a única forma de resolver isso é redundância, não é? No caso, se for num disco local, eu ter mais de um disco e eu fazer um sistema de redundância, como um RAID, que ele vai espelhando as operações e aí eu consigo lidar com isso. Se você quiser ser mais ainda prevenido, como acontece hoje em dia com as nuvens, é que você pode ter os dados em mais de um local físico. Então, se acontecer qualquer coisa num, você tem isso replicado em outro local físico. Bom, muita coisa do que a gente vai ver aqui, que são problemas que a gente vai ter que saber lidar, tem a ver com a ideia do cache, tá certo? Então, a história do cache significa o seguinte, seria muito ineficiente se toda vez que eu mandasse gravar uma coisa no disco, ele fosse lá e gravasse na mesma hora, ia ser muito deficiente. Então, como eu já tinha mostrado anteriormente, o sistema operacional mantém um sistema de páginas, que é em memória. E ele tem um sistema ali inteligente que vai decidindo quando ele joga a página para o disco, quando ele lê, etc, etc. Aqui, nesse momento, a gente vai ver como isso afeta a nossa questão de recuperação. Porque, às vezes, quando o banco de dados dá crash, tinha lá coisas que não tinham sido gravadas em disco, mas que eu tinha dado commit, por exemplo, e aí eu teria que resolver essa questão, certo? Então, o SGBD, para lidar com essas coisas, ele vai ter que chamar rotinas de baixo nível do sistema operacional. Como é que funciona o que a gente chama controle de página? O controle de página vai ser importante porque eu preciso controlar páginas que foram alteradas ou que não foram alteradas, está certo? A página tem um bit chamado sujo. O bit sujo significa que, se ele tiver zero, aquela página foi lida do disco, está sendo usado, usado, mas ainda não foi alterado. E um, quer dizer que a página foi alterada, né? Então, essa questão da página ter sido alterada, ela é muito importante toda vez que eu entender que eu preciso verificar se é o caso de gravar páginas no disco. Eu vejo se ela foi alterada e eu gravo. Se ela não for alterada, eu posso manter como ela está ali, né? Depois, existe o bit preso e solto, que é um bit que vai dizer se a página pode ser gravada, está certo? Ou se não pode porque, por exemplo, eu estou esperando um commit. Eu vou mostrar que existem algumas abordagens, algumas estratégias que só gravam depois do commit e aí eu posso querer prender a página, né? Para não gravar. As transações, elas modificam essas páginas em memória, que depois vão parar no disco. Além disso, tem outras estratégias interessantes. Existem tipos de banco de dados que você pode usar shadow ou in place. A atualização shadow é uma atualização interessante, por quê? Porque toda vez que eu alterar um item, ao invés de eu gravar por cima do item, eu vou gravar em uma nova posição do disco, está certo? Isso me permite ter um mecanismo mais simples de manter todo o story do que foi feito e de recuperar, porque eu nunca gravo por cima, está certo? Já o in place, eu gravo em cima do item, eu altero o próprio item. E nesse caso, para eu poder recuperar coisas, eu vou ter que usar um negócio chamado log, que eu vou apresentar para vocês. O que é o log? Bom, se eu faço alterações no disco direto, eu preciso ter algum tipo de registro de tudo que eu estou fazendo, para depois eu poder, se for necessário, recuperar ou fazer auditoria sobre o que aconteceu no disco, está certo? Então, o que é um log? Um log é um registro sequencial, é sequencial e é por isso que ele é fácil de manter, ele é rápido de atualizar, muito rápido, porque eu não tenho quem atualizar índice nem nada, de todas as operações da transação que afetam os itens do banco de dados. Então, tudo que afeta qualquer item do banco de dados, o log vai gravando sequencialmente. Mudou isso, alterou aquilo, tarará. O log pode ser necessário para você desfazer coisas quando uma transação é abortada, então você vai fazendo coisas no seu disco, o log foi registrando, na hora que desfazer, que se abortou, ele tem o registro para você desfazer. Ele pode ser usado para recuperar o sistema de falhas e pode ser usado para auditoria, porque, por exemplo, você viu lá que tinha uma conta bancária que tem um saldo menor do que você esperava, você pode usar o log para ver quais foram as mudanças que foram feitas naquele registro para fazer auditoria, certo? O log é mantido em disco, tal como o banco de dados, então ele é afetado pelas falhas em disco ou de catástrofe, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Geralmente, uma das abordagens é manter o log em um disco separado, tá certo? Isso ajuda, né, dos dados, porque isso ajuda se, por exemplo, um dos discos dá problema, né, você ter o log em um disco separado. E isso é bem comum, tá certo? O nosso sistema aqui, e é o que eu sempre vou usar e eu vou mostrar a grande vantagem disso, a gente usa um protocolo chamado Write Ahead Login, certo? Bom, como eu vou mostrar para você, a gente tem uma operação que para a eficiência do banco de dados, eu mantenho muita coisa em memória. Às vezes, o banco de dados registra que alterou alguma coisa, mas ele não gravou em disco, né? Às vezes eu dei um commit com várias operações feitas e ele mesmo assim não gravou em disco. Mas André, você disse que se você der um commit, você tem que garantir que aquilo vai persistir. E eu vou usar o log para fazer isso, tá certo? Então, a questão, a ideia básica é o seguinte, quem vai me garantir tudo no final é o log, certo? Imagina que eu mandei gravar alguma coisa, tá? O que que ele faz? Ele grava a... Qualquer alteração que eu queira fazer no disco, ele grava antes no log, depois ele grava no disco, certo? Então, ele grava no log e depois no disco, grava no log e depois no disco. E isso vai me garantir que se um dia eu tiver que desfazer, isso vai estar no log, que ele foi gravado antes no log, tá certo? E quando eu faço o commit, certo? Então, isso vai garantir... A primeira coisa vai garantir durabilidade, a atomicidade. Eu vou mostrar, porque como tudo foi gravado antes no log, eu vou conseguir desfazer qualquer coisa. Isso garante a atomicidade. A segunda coisa é, toda vez que eu faço o commit, mesmo que eu não grave no banco, eu tenho que gravar no log antes do commit. Então, eu dei um commit, eu tenho que gravar tudo no log, tudo em disco, só quando tiver tudo lá, aí eu efetivo o commit. Mesmo que eu não tenha atualizado o disco. Isso vai me garantir a durabilidade, e eu vou mostrar como, certo? Ou seja, se acontecer qualquer falha, qualquer problema, eu consigo recuperar porque está no log. Bom, para entender isso, vamos entender como é que funciona um log. Vamos dar uma radiografia no log e olhar esse log por dentro. O log guarda, geralmente, as seguintes operações. Start transaction. Ele guarda o momento em que uma transação começou, certo? E isso é muito importante, saber quando a transação começou, certo? Depois, ele vai gravar cada operação de gravação, certo? Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o write item, eu digo qual é, para toda operação, eu sempre digo a que transação ela pertence. Quem foi o item no banco de dados que foi alterado? Qual era o valor antigo? Qual é o novo valor? Mas André, você vai gravar o antigo e o novo? É, porque vocês vão ver que com essa história de gravar o antigo e o novo, eu consigo ir para frente e consigo ir para trás. É, eu também gravo no log leituras que foram feitas. E essas leituras, elas vão ser importantes para eu verificar dependências. Por exemplo, eu quero fazer, desfazer um negócio em cascata. Eu preciso saber se alguém leu algum valor que eu gravei, não é? É, no disco, depois que eu gravei. E aí, para isso, para poder fazer aquela transação, desfazer aquela transação em cascata. Então, a leitura também vai ser importante ser registrada no log. Eu vou registrar quando um commit foi efetivado, um abort. Então, se eu der um abort, isso vai ficar gravado. E também checkpoint, que eu vou explicar mais para frente. Bom, então, vamos ver uma operação onde eu tenho uma transferência de livros, certo? Lembra essa daqui? Eu vou pegar x livros de uma prateleira, subtrair dessa prateleira e gravar, e vou transferir para uma outra, somar nessa outra e gravar. Então, essa é uma operação de... é um exemplo, não é? E uma outra operação de aquisição de livros. Então, eu leio o x, somo o n que eu adquiri e gravo esse x. Então, são duas transações exemplos que eu vou usar aqui para fazer uma análise do nosso exemplo, tá certo? Sendo que aqui eu esqueci de atualizar, mas essa ordem eu mudei um pouquinho, tá? Eu mexi, na verdade, aqui na... Eu esqueci de atualizar esse slide, mas eu mexi na ordem desse commit para o meu exemplo. Na verdade, eu peguei essa operação de gravar aqui, depois vocês vão entender porquê, e eu joguei ela aqui para... opa... Para depois desse commit aqui, certo? É... ok. É isso, tá? Bom, daqui a pouco vocês vão entender porquê. Bom, aí agora vamos ver um log. Vamos dar uma olhada num log de uma transação como essa. Cada transação tem um identificador único, que é gerado automaticamente pelo sistema, quando você começa a transação. Então, você começou a transação, você ganhou esse identificador único, certo? É... A transação, o log, ele tem um campo chamado before image, que é o valor que um campo tinha antes de uma certa alteração, e esse before image vai ser usado toda vez que eu quiser desfazer alguma coisa, e ele tem um campo chamado after image, que diz o valor daquele campo depois de executar a transação. E esse after image vai ser usado para quando eu quiser refazer alguma coisa. Vocês vão entender esse movimento de desfazer e refazer. Então, vamos olhar uma transação e vamos imaginar, né, que eu tivesse essa situação aqui, ó. Essa é uma transação e vamos olhar essa transação pedaço por pedaço, tá certo? Então, aqui à esquerda, eu tenho o meu plano. Lembrando que, né, lembrando que, essas operações X é igual a X menos N, isso aqui, elas não fazem parte da transação. E elas não são gravadas no log. Tanto que você está vendo que a linha respectiva delas não tem nada no log. Eu só deixei elas aí porque elas vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo e entender como o log vai resolver as questões, tá certo? Bom. Então, vamos lá. A transação 1 que está em verde, ela começou. Então, eu gravo no log. Transação 1 começou. Start aqui, né? E ela tem um sistema de ponteiros que eu vou mostrar, que ela mostra quem é a operação anterior dessa mesma transação e quem é a próxima operação dessa mesma transação. Isso vai ajudar a ocorrer todas as operações da transação no log sem precisar ficar buscando quem é a próxima. Então, por exemplo, ele diz que a próxima operação dessa transação está na posição 2. Aí, na posição 2, ele registra a operação de leitura. Está vendo que ele está lendo? E aqui eu botei aqui só para vocês controlarem que ele está lendo um valor 50, que é o que tinha lá no disco, tá? Então, ele gravou aqui o que no log? Logo é isso que está aqui à direita. Ele gravou aqui a transação 1, a operação anterior é a 1, a da frente é a 4 e ele leu o X. E assim vai. Aqui ele registrou que a transação 2 começou, está vendo? Aqui ele está dizendo que o X foi alterado, né? Então, eu estou imaginando que eu tenho esse 20, que é o número de livros que eu vou transferir, então, eu subtraí e aí eu vou gravar 40, 30. Então, o que vai acontecer? A transação 1, a operação anterior está na posição 2, que é essa aqui, a próxima está na posição 6, que é lá embaixo, gravou o X. O valor anterior era 50 e o novo valor é 30, certo? Ele tinha 50, eu alterei para assim, 30. Então, esse é o before image e o after image. E assim eu vou fazendo, você pode ir inspecionando comigo. Eu li o 30, então, isso aqui é a transação 2, a operação anterior é a 3, a próxima é a 7, ele leu o X. Depois, a transação 1 leu o Y. A transação 2 gravou o X, o valor anterior de X era 30, que era esse valor aqui, era 30, e o próximo valor de X é 70. Aí, depois, o Y gravou, essa transação gravou o Y, que era 110, virou 130. E aí, cada uma delas deu o commit. Esse é um típico log. Agora, vamos brincar um pouquinho, vamos ver como é que esse log vai ajudar a gente a fazer recuperação no banco de dados, está certo? Então, eu tenho dois possíveis cenários. Um cenário que eu quero analisar é que uma transação, eu vou analisar isso aqui agora. Primeiro, vamos analisar um cenário simples, que é o seguinte. Uma transação, vamos imaginar que eu estou nessa transação 6 aqui, nessa 4 e 6, que elas não tinham terminado e aconteceu um crash, certo? Então, vamos imaginar que eu estou olhando a transação 4 e a transação 6. Aconteceu um crash e elas não terminaram. Agora, vamos ver como é que o log vai me ajudar a desfazer, porque qual é a ação que o banco de dados vai ter que fazer aqui nessas duas transações? Ela vai ter que desfazer a transação inteira, certo? Bom, então vamos ver. Para fazer o passo a passo nisso aqui, eu criei esse diagrama aqui. Então, vamos analisar esse diagrama aqui. Esse diagrama tem, a minha esquerda, ele tem o meu S, o meu schedule, que é o meu plano, está certo? Embaixo, eu tenho as minhas páginas de memória. À direita, eu tenho os espaços no disco. E lá embaixo, eu tenho um log simplificado que eu vou usar para você acompanhar como é que o banco de dados vai fazendo as coisas, está certo? Bom, então, vamos lá. O que você vai acompanhar comigo aqui? Vamos imaginar o seguinte. Bom, no disco, o X estava como 50, certo? E o Y estava como 110, tudo bem? Bom, você está acompanhando comigo, né? Então, vamos acompanhar aqui. Essa transação iniciou, isso vai para o log. Mas eu não vou ficar botando essas coisas no log, porque só para simplificar meu log, eu só vou botar as gravações. Só para a gente simplificar o log, está certo? Mas essas coisas também vão para o log, como você viu. Aí eu vou ler X. Então, na verdade, eu li para a minha memória o 50 aqui, né? Na verdade, eu leio a página inteira, eu leio o 110 também na memória, porque quando eu faço uma leitura, eu leio tudo para a memória. Então, vamos colocar aqui tudo na minha memória, vai. Vamos deixar de ser... Eu li o 110 aqui para a minha memória, tá? Aí eu subtraí aqui 20 do 50, comecei a segunda transação, aí eu gravei o X. Então, vamos colocar aqui. Se eu gravei o X, ele agora está com o valor 30, né? Porque eu subtraí 20 dele, ele está com 30. Então, aqui no log eu vou dizer que eu gravei o X, ele tinha 50, tá? Ele devia ter feito isso de um jeito melhor, né? Ele tinha 50 e virou 30, certo? Então, o X tinha 50 e virou 30. Tudo bem? Tá. Aí esse cara leu o X, fez isso aqui e vamos lá. O que que acontece? Tá certo? Esse cara leu o X também. Então, essa leitura de X, inclusive, tem que ser colocada no log lá, né? Porque ele precisa saber que esse cara leu o X porque ele vai ser desfeito em cascata, né? Porque ele leu antes do commit, tá? Eu até posso colocar aqui, né? Eu devia ter colocado que o outro leu o X também, né? Então, vamos fazer um log direito? Vamos fazer um log direito, vai. Vamos fazer um log direito. Então, com a leitura também. Então, peraí. Eu vou ter que fazer o log, eu vou ter que refazer esse log aqui, porque ele apaga tudo de uma vez. Ele não... Ele não deixa eu... Fazer esse log direito. Então, o que a gente vai fazer é... Aqui eu tinha 50, aqui eu tinha 110, e eu puxei pra memória 50 e 110 numa página de memória. Tá certo? Ok? Bom, então isso aqui tá ok. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou imaginar aqui. Vamos começar a registrar aqui. Início da transação. Isso aqui eu não vou botar. Mas o ler X eu vou botar aqui, né? Então, eu vou dizer que a transação 1 é ler X, certo? Então, eu leio 50 aqui. Tudo bem. Aí, aqui eu não vou pra transação. Isso aqui é o início da outra transação. Aí, a transação 1 vai gravar X. Então, a transação 1, gravar X, ele vai de 50 para 30, certo? Ok. Aí, a transação 2 lê X, certo? Então, ele leu 30. Tudo bem? Bom. Aí, ele vai fazendo, ó. Esse cara aqui leu Y. Então, a transação 1 leu Y. Tá vendo? Aí, a transação 1 grava Y. Então, ele leu Y era 110. Aí, ele somou N, né? Então, virou 130. Não é isso? Note. Vamos imaginar o seguinte. Eu não estava acompanhando aqui, né? Mas, quando aconteceu essa leitura, aí aconteceu essa alteração. Vou imaginar que ele alterou em memória aqui, pra 30. Lembra que ele alterou pra 30? Mas, vamos considerar que ele alterou pra 30 em memória. Não em disco. Vamos deixar dizer que ele deixou na página de memória, no cache, né? Aí, esse cara leu. Aí, no momento lá, qualquer, houve uma atualização. E, esse cara alterou no disco também. Da página da memória, foi pro disco. E o 30 veio pra cá. Só pra criar um cenário interessante. Aí, a transação 2 deu o X. A transação 1 leu o Y. Aí, a transação 1 gravou o Y. Então, vamos lá. Ele gravou o Y, que de 110 foi para 130. Então, esse cara aqui, virou 130. E, o que que vai acontecer agora? Vamos dizer que ele jogou pro disco. Vai, 130. E, aí, depois que esse cara leu o X, né? Que é a operação, a transação 2, que é uma operação de compra. Ele leu o X, né? Ele somou a quantidade de compra, que é 40, aos 30. Aí, ele virou 70. Tudo bem? Então, ele vai... Ah, a transação não deu o commit. Não, não. Não deu o commit. Pronto. Vamos chegar nesse ponto aqui. Tá? Vamos chegar nesse ponto aqui. Na verdade, eu já entendi porque que eu deixei todos os commits pro final. Porque eu tava imaginando um cenário em que esse commit fosse depois, certo? Se esse commit fosse depois, e esse cara gravasse o X, tá certo? Então, vamos dizer que... Essa transação gravou o X, 70. Porque ele mudou isso aqui pra 70. E vamos dizer que ele foi pro disco, 70. Tá certo? Bom. E, antes de dar os dois commits, vamos imaginar que houve um crash. Então, houve um crash aqui, numa posição, antes de acontecer os dois commits. O que que eu vou ter que fazer? Bom. A transação é fazer o seguinte. Ela vai pegar o log, tá certo? E vai olhar o log. Ele vai olhar o que a gente chama de before image. Né? Então, o before image, ele mostra... Aqui, na verdade, eu tinha esquecido. Isso aqui era de 30 para 70, né? Então, ele vai mostrar o before image. Quer dizer o seguinte. Quer dizer que ele vai pegar... Se houve um crash, né? Ele vai perceber que... Vamos supor que dê um crash na transação 1. Tá? Então, ele vai chegar e vai dizer assim. Bom, essa aqui é a transação 2. Desculpa. Vamos dizer que houve um crash na transação 1. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a desfazer a transação 1. Só que como a transação 2 leu o valor da transação 1 sem commit, ele também vai desfazer a transação 2. Então, o 70, ele vai voltar a ser 30 aqui, né? Então, ele vai começar a desfazer a brincadeira agora, né? Então, o 70 volta a ser 30, né? E aí ele vai. E aí depois ele viu o Y. De 130 volta a ser 110. Porque ele vai pegando before image, tá vendo? Aí ele vai voltando, aí vai voltando, aí vai voltando. Aí vai ver uma gravação aqui do 30, vai voltar a ser 50. Então, note que ele vai andando na transação ao contrário, vai vendo before image e vai desfazendo. Ele teve que desfazer tanto a transação 2 quanto a transação 1. Por quê? Mesmo só tendo o crash na transação 1, como a transação 2 leu o valor da transação 1 sem commit, ela depende e ela teve que ser desfeita por cascata. Bom, então eu só quero chamar a atenção que nesse exemplo que eu mostrei para vocês, tudo aconteceu antes de executar os dois commits, tá certo? Então, na verdade, eu quis mostrar um cenário onde os dois commits acontecem aqui no final e tudo acontece antes dos dois commits, tá? E eu tive que desfazer tudo. Esse é o cenário mais simples, onde uma parte vai ser refeita e uma parte... onde tudo vai ser desfeito, porque ninguém tinha feito o commit. Foi esse cenário aqui onde eu quebrei, né? Agora, eu vou criar um outro cenário diferente e nesse cenário diferente eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar outra coisa. Eu vou considerar assim, ó. Eu vou considerar que eu tenho uma transação T5 aqui que terminou antes do crash e outra transação que não terminou antes do crash, tá certo? Então, e eu vou mostrar aqui a T5, eu vou criar um cenário onde uma parte do que ela fez está na memória. Então, o T5 vai ter que ser refeito e o T6 vai ter que ser desfeito, tá? Bom, então vamos ver como é que isso acontece, certo? Bom, vamos para cá agora. Então, eu quero imaginar aqui, então, o seguinte. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu comecei a... Vamos colocar primeiro os valores, né? Então, a gente está falando de 50. Aqui a gente está falando de 110, certo? E eu vou dizer que na memória também tem 50 e 110. Só que agora eu vou criar um cenário artificial onde algumas coisas eu não vou alterar na memória, certo? Ou no disco, eu vou deixar só na memória para eu ter que refazer coisas, certo? Bom, então eu iniciei a transação, eu li X, tá? Então, aqui eu tenho que a transação 1, né? Leu X, o valor 50, certo? Aí aqui eu comecei a segunda transação, aqui eu gravo o X. Então, a transação 1 gravou X de 50 para 30, né? Então, vamos dizer que eu alterei no cache em memória. Gravei no log, porque eu sempre preciso gravar no log antes de gravar no disco, né? Mas eu não gravei no disco, tá? Ok. Aí aqui a transação 2 leu o X, então a transação 2 leu o X, que é 30, né? Aí somou o M, aí a transação 1 leu o Y, então a transação 1 leu o Y, que é 110. Aí a transação 2 gravou o Y, então a transação 1, desculpa, então a transação 1 gravou o Y, que foi de 110 para 130. Então, vamos dizer que ele alterou aqui no meu página de memória 130. E aí, vamos supor que ela deu um commit, e aqui a transação 1, ou a transação 2, gravou o X com o valor, agora ela somou 40 aos 30, com o valor 70. Então, de 30 foi para 70, certo? E eu alterei aqui a memória de 30 para 70. Tá certo? Bom, o que vai acontecer agora? Deu um crash. E deu um crash antes da transação 2 dar commit, deu um crash justamente aqui. O que vai acontecer? A transação 1, ela já deu commit, ela tem que ser toda feita. A transação 2 não deu commit, então ela tem que ser toda desfeita. Então, eu vou percorrendo logo ao contrário. Essa operação 30 a 70 é da transação 2, né? Então, na verdade, o valor tem que voltar a 30 aqui. O 70 sumiu porque eu desfiz a transação 2, certo? Tem que voltar a 30, porque é o valor que estava antes da imagem. Aqui é o valor da transação 1, que ele mudou de 110 para 130. Como isso foi, a transação recebeu o commit, o efeito dela tem que permanecer. Então, isso que estava no cache de memória e no log vai para o disco. Eu posso pegar só no log. Pode ser que no crash a minha máquina parou e tudo que estava na memória se perdeu. Mas note que, por estar no log, eu consigo restaurar. Consigo saber que era 130 e consigo colocar aqui. Aqui eu consigo saber que a transação 1 gravou o 30, que é esse valor que está aqui. Então, está correto o 30. Então, terminada a transação, o que eu fiz? Eu refiz, né? Então, vamos repassar o que eu fiz aqui. Eu refiz tudo que tinha da transação 5. Então, tinha umas operações da transação 5. Vamos tomar que foi aquela que deu o commit. Tinha umas coisas que estavam só em memória, mas aí eu peguei do log e refiz. E tinham coisas da transação 6 que estavam no disco e que eu tive que desfazer ao ter o crash. Tá certo? Ou mesmo que não estivesse, né? Eu tenho que garantir que não vão para o disco quando acontecer o crash. Então, é assim que funciona o log. Tá? Bom, existe um negócio chamado checkpoint. O que é o checkpoint? O checkpoint é uma operação em que, num certo ponto do disco, né? A entrada do log, ela é gravada periodicamente, certo? O que ele vai fazer quando você tem um checkpoint, né? Ele primeiro vai garantir que tudo que estava em memória vai para disco. E depois que tudo que estava... Quando eu digo assim, faz um checkpoint. Ele pega tudo que tem na memória e grava no disco. Depois que ele terminou de gravar, ele finaliza o checkpoint. Então, eu sei que naquele ponto onde ele finaliza o checkpoint, tudo que veio dali para antes está no disco, certo? Isso simplifica muito as operações, principalmente de refazer. Por quê? Porque eu posso ter um monte de transação lá atrás, que já tinha dado o commit. E eu fico na dúvida se eu tenho que refazer ou não. Quando eu tenho um checkpoint, eu sei que até o ponto daquele checkpoint, até esse ponto aqui, tudo foi para disco. Então, tudo que vem antes do checkpoint, eu não preciso refazer, certo? Então, aqui também tem um checkpoint nesse ponto aqui. Então, eu sei que se houver um crash nessa posição, está certo? Tem um crash aqui nessa posição. Eu sei que T1 eu não preciso refazer, porque está antes do checkpoint. T3 eu não preciso refazer, porque está antes do checkpoint. T2 e T5 eu não sei, mas talvez eu tenha que refazer, porque no checkpoint eu não tenho certeza. pode ser que esteja em memória. T4 e T6 eu preciso desfazer, porque ela deu crash antes de eu dar o commit. Bom, existe um negócio chamado checkpoint fuzzy, porque na verdade é assim, a operação de gravar tudo no disco, ela leva muito tempo. O checkpoint fuzzy funciona assim, eu gravo no log, comecei um checkpoint, aí começa a gravar tudo que estava na memória para o disco, aí quando eu terminei, eu digo, terminei o checkpoint, certo? Bom, então, por que o checkpoint é importante? Porque eu sei que duas coisas, o begin checkpoint me diz que eu só devo contabilizar como parte do checkpoint tudo que está antes do begin checkpoint, por que? Porque depois do begin checkpoint, ele deixa aqui a máquina fazendo outras coisas, só que ele não vai garantir que essas outras coisas vão para o disco. O end checkpoint me diz que o checkpoint é válido, então o checkpoint só se torna válido quando ele chega no end checkpoint, é isso a lógica, é bem simples, tá? Bom, existem umas técnicas que podem simplificar algumas operações de refazer e desfazer, e elas são chamadas de force e steel. O force, ele é uma operação que eu posso querer aplicar, que é o seguinte, o force significa que eu vou obrigar que todos os itens alterados no disco, que é a gravação dos itens alterados no disco antes do commit. Então, você gravou alguma coisa, você gerou alguma coisa, eu não vou esperar o commit para gravar essas coisas, tá certo? Eu gravo elas todas antes do commit. Então, quando eu comitar, quando eu der o commit, eu sei que todas as alterações do disco estão gravadas, certo? Então, entenderam? Então, eu gravo todas as alterações que foram feitas antes de executar o commit. Quando o commit chegar, eu sei que tudo está gravado. A diferença entre o force e o steel é sutil, você tem que prestar atenção. Então, o force é assim, eu posso ir gravando a qualquer momento que eu queira, mas na hora que eu vi que foi solicitado o commit, eu tenho que terminar de gravar tudo daquela transação antes do commit. E o que é o steel? O steel significa, então, se eu der um force, eu tenho que gravar tudo antes do commit. Se eu der não force, eu posso permitir o commit sem gravar tudo como eu mostrei. Ele fica no log e na memória, e se for necessário, eu refaço. O que é o steel? O steel é se eu vou ter alguma gravação antes do commit. Então, se eu der steel, eu permito que sem ter dado o commit, eu grave coisas. Se eu der no steel, nada pode ser gravado antes do commit. Eu vou esperar o commit para gravar tudo junto, na hora do commit. Então, vamos ver. O force, ele me garante que eu não preciso fazer redo, certo? Por quê? Porque eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte, é, imagina que, toda vez, né, que eu, vamos pensar esse cenário aqui, né, toda vez que eu fui fazendo as operações, certo? Eu tinha na memória, certo? Então, por exemplo, sei lá, aqui, estava 50, 50, aqui estava 110, 110, certo? Bom, aí, eu dei esse gravar, então, ele gravou e virou 30, e vamos dizer que antes, eu tenho que ter garantia de que, antes do commit, eu gravei tudo em disco, então, eu já joguei esse 30 para o disco, certo? Aí, aqui eu fiz uma leitura, uma leitura, aí eu gravei o y, que virou 130, então, esse 130, como eu vou executar um commit, esse 130 vai para o disco, certo? Bom, na hora que eu dei o commit, o que significa o force? O force significa o seguinte, na hora que eu dei o commit, todas as alterações que eu fiz na minha transação 1, estão no disco, então, eu primeiro gravo tudo, só depois que eu gravei todas as operações que foram feitas pela transação 1 no disco, não só no log, mas no disco, eu dou um commit, a gravação do log continua, eu não estou colocando só para simplificar, então, o que isso significa? Imagine que houve um crash, certo? Num certo ponto aqui, depois do meu commit, pode ser logo depois do commit aqui, teve um crash aqui, ó, como eu usei uma política force, eu sei que, tudo dessa transação, está gravado antes do commit, então, eu não preciso refazer, então, toda vez que eu tenho um force, eu não preciso fazer o redo, tá certo? Bom, agora vamos ver a outra política, que é a política de no steal, o no steal, exige, faz com que eu não precise fazer, precise fazer undo, o no steal diz que, eu não posso gravar nada, antes de realizar, solicitar o commit, tá? Então, significa o seguinte, olha só, vou imaginar que eu tenho aqui, aquele estado, né, aquele estado 30, deixa eu botar de azul, vai, e aqui, não, 30 não, é 50, né, 50 e 110, 50 e 110, bom, vamos imaginar então, que essa, essa transação, ela foi fazendo alterações, né, então, ela teve esse gravar x aqui, que alterou isso para 30, né, e ela teve esse gravar y aqui, que alterou esse cara para 130, só que, enquanto não houver commit, eu não gravo nada, certo? bom, aí, o interessante é o seguinte, se eu der algum crash, antes do commit, como eu não estou autorizado a gravar nada, antes do commit, tá certo? Eu não preciso desfazer nada, tá? Eu não preciso desfazer nada, então, quando eu dou no still, eu não preciso fazer um do, porque eu vou esperar tudo para na hora do commit, gravar tudo de uma vez, e aí eu faço o commit, tá? Então, essas são as políticas, tá certo? Que são, é, aí eu posso fazer as combinações, se eu, por exemplo, tenho o still no force, still no force, eu vou ter que fazer andu, eu vou ter que fazer redu, se eu tiver still force, andu, mas não preciso de redu, se eu tiver no still e force, eu não preciso nem fazer andu, e nem fazer redu, tá certo? depois você pode fazer aí a tabelinha na sua cabeça, para ver. bom, eu espero que, com isso, nós tenhamos visto, vocês tenham entendido, a importância, de como os bancos de dados modernos, eles são preparados, para lidar com esses problemas, de problemas em banco de dados, e a respectiva recuperação, e a importância do log, e de todas essas políticas, para garantir a consistência do banco de dados, e o asset, tá certo? Essas são as referências, a licença, você pode, na minha página, encontrar mais informações, e mais vídeos como esse, ou pode assinar o meu canal. Obrigado.